Nenhum no bairro Mucuripe estão sem luz e sem água. O problema começou em um transformador na rua. Resultado? Com a falta de energia, a bomba de água não funciona. Foram várias ligações para a Enel, mas nenhuma revisão, nenhuma previsão de conserto até agora. É, minha gente, a situação por lá não está fácil não, viu? E a Amanda Vidala traz os detalhes. Há 36 horas que os moradores desse residencial, localizado na rua Jaime Vasconcelos, bairro Mucuripe, estão sem energia. Na madrugada, devido a uma forte chuva, o transformador queimou. Consequentemente, a bomba de água também parou. Essas moradoras já entraram em contato com a Enel por diversas vezes. Vocês abriram vários protocolos, mas até agora ninguém apareceu para solucionar os problemas e, consequentemente, vocês estão enfrentando várias dificuldades. Exatamente. Fazem 36 horas que a gente está sem luz e, consequentemente, sem água. Ontem a Enel veio, ia fazer um reparo, passou de mais ou menos 6 horas da noite até 10 da noite, foram embora. Disseram que iam mandar uma equipe para solucionar o problema, porque o transformador queimou e tem que trocar. Não vieram de novo e a gente continua sem água, sem luz e sem saber o que fazer, porque já acionamos todos os órgãos, até os órgãos reguladores. A Agência Nacional, que regula a Enel, e ninguém responde nada, não tem uma previsão. Aí eles deram até 11h59 de hoje para trocar esse gerador. Já está começando a noite e nada da Enel vir. É um absurdo. E como vocês têm feito para conseguir se alimentar, tomar banho, até mesmo no período da noite, que é o horário mais complicado ali, até mesmo quem trabalha durante o dia tem as tarefas à noite de casa para cumprir? Liga a vela, acende a vela ou liga a lanterna. E aí, para buscar água, tem uma torneira. Quem mora no 11º andar sobe com balde d'água, está um absurdo, sobe com balde d'água. A noite, ou você tem dinheiro para jantar fora, ou então você ligar a vela e vai ter que ligar o fogão ali e tentar pegar água do balde e levar para casa, para poder fazer a comida assim, está um descaso, está uma mercê, sei lá, dá sorte, dá boa vontade da Enel. Além desses problemas que foram relatados pela Karina, a Simone também vem enfrentando algo pior. No caso, a sua mãe depende da energia elétrica, depende da água, porque ela é acamada. Sim, ela é acamada. Então, ela está... Hoje, todas as terapias foram canceladas, porque não tinha como. O colchão dela é ligado na tomada, não está tendo condições. O agravante aqui do prédio, que é um prédio familiar, e no condomínio tem muitas pessoas da terceira idade. Então, a gente tem cadeirante, que eu acho que é no décimo andar, que está sem poder descer, né? E aí vem o lado psicológico dessas pessoas da terceira idade. O que você tem feito para remediar essa situação, porque até agora nada foi feito? É, estamos pedindo comida fora, né? Ou a gente desce aqui, pega um pouco de água, para fazer para mim a limpeza dela, a higiene, que tem que ter maior cuidado com isso, e está ali abandonando ela, alguma coisa assim, por conta do calor. E está tentando conversar com ela, tentando tirar esse foco, para ela não se abater. Se distrair e ali não ligar o pensamento a essa situação. É isso que estamos fazendo. Nesse prédio, apesar de ser somente um bloco, são 44 apartamentos. Mais de 20 moradores abriram protocolos na Enion, falando da situação. Agora há pouco, o marido da Karina chegou aqui, ele também está em busca de providências, e ele disse que o síndico recebeu uma mensagem da Enion, aqui confirmando que o serviço seria prestado na data de hoje, dia 11 de abril. Porém, agora mesmo, outra moradora ligou para a Enion, querendo saber que horas eles vão vir. Só que sabe a informação que foi dada pela atendente? Que até agora não havia, ninguém, nenhum morador havia aberto nenhum protocolo, sendo que foram feitas mais de 20 ligações. As horas estão passando, os dias estão passando, e os moradores estão enfrentando várias situações. Até mesmo, provavelmente, de eletrodomésticos que queimaram. Enfim, o que esses moradores desejam, aqui, mulheres que estão representando os 44 apartamentos nesse prédio, é que algo seja feito, porque eles pagaram as contas de energia. Inclusive, estão em dia, mas agora, o que eles devem receber de volta, até o momento, só estão esperando. Amanda Abdala para o Cidade 190. Imagina o prejuízo, hein, desse pessoal aí, pelo amor de Deus, cara. A empresa Enion, distribuição, está informando aqui, através de uma nota, que uma equipe esteve aí no local, identificou uma falha no transformador. A empresa está esclarecendo que o equipamento foi substituído nessa madrugada, ainda normalizando aí o fornecimento para o pessoal. Você imagina só os prejuízos contados a partir do momento desse problema aí, né? 44 pessoas, famílias, né, que moram aí com esse problema, cara. Isso é muito chato. Vamos esperar aí, ver se tenha sido normalizado mesmo. A gente pede até o pessoal aí do condomínio, se tiver sido normalizado mesmo, de acordo com o que a Enion acabou de informar, que nos informe também, porque senão a gente vai cobrar mais uma vez aqui, tá? Ok?